Olá, galera! Tudo bom? Todos os curiosos de plantão nessa quarentena, vamos aproveitar e utilizar desse tempo para fazer coisas úteis. Então, vamos lá! Vamos ao nosso primeiro vídeo da quarentena. Não sei quantos serão, não sei com que frequência serão, mas eu sei dizer que, enquanto vocês me mandarem sugestões de vídeo, eu vou fazer. Beleza? Então, o primeiro vídeo que eu vou fazer hoje, né, agora, nesse momento, é para falar sobre can. E aí eu deixo essa pergunta antes de a gente rodar a vinheta. Quais são os seus superpoderes? Roda a vinheta! Superpoderes, Alessandro? O que você está falando? Bom, quando a gente usa a palavrinha can, que significa um modal verb, né, um verbo modal. E aí vamos entender o que é um verbo modal. O can, diferentemente do do, did, does, will, ele é um auxiliar, mas ele carrega um significado quando você utiliza ele. Assim como o can, a gente tem o should, o must, o could, que é o passado do can, ok? Que cada um desses tem um significado específico. Então, não é como o do ou does, que não tem significado, eles só aparecem ali para poder mostrar que está em uma forma interrogativa e para mostrar que o tempo verbal é o presente simples. Então, o can, ele carrega um significado. E aí eu comecei o vídeo dizendo para vocês quais são os seus superpoderes. Então, galera, preste atenção. É claro que é uma brincadeira. Mas o que o can significa? Habilidade. Então, sempre que você quer dizer que você é capaz de fazer algo, que você sabe fazer algo, você usa o can. Exemplos. I can ride a bike. I can ride a bike. Ride a bike é ação, né? Andar de bicicleta. Mas eu sou capaz disso? Eu consigo? Eu sei andar de bicicleta? Então, eu vou dizer I can ride a bike. Mas é isso que eu quero saber se você é capaz, se você tem essa habilidade. Como eu vou fazer essa pergunta? Gente, geralmente, na maioria das vezes, a nossa forma interrogativa é só transformar na interrogativa passando esse can para frente do sujeito. Para frente do sujeito e não necessariamente a primeira palavra na interrogativa. Tá bom? É para frente do sujeito. Então, eu quero perguntar se você tem essa habilidade. Can you ride a bike? Can you? Então, você é capaz? Você consegue? Você sabe? Ok. Outro exemplo. Swim. Swim é uma ação. I can swim. Então, eu sou capaz disso. Eu tenho essa habilidade. My sister can't swim. Então, quando eu uso can't, é a negativa do can. E eu estou dizendo que a minha irmã, então, essa habilidade, ela não possui. Ela não é capaz de nadar. Ela não sabe nadar. Ok? I can swim. My sister can't. Ok? Drive. Eu tenho idade para dirigir, mas eu posso não saber dirigir. Mas eu sei. Eu sei. Então, eu vou falar I can drive. And you? Can you drive? Yes? Ok. Muito fácil. Yes, I can. No, I can't. Então, o grande barato do can é saber que ele carrega essa ideia de você conseguir, você saber fazer, você ter essa habilidade. Então, ele vai sempre aparecer junto ao verbo. Esse verbo não se modifica de forma alguma. Então, não tem nenhuma transformação nesse verbo. Não tem S, não tem ED, não tem NG, não tem nada. Se o verbo é play, é can play. E aí, uma coisa muito boa, can play vai ser para todo mundo. Can drive vai ser para todo mundo. O que eu quero dizer todo mundo? Para todos os pronomes. Para todos os sujeitos. Independente se é masculino ou feminino. Independente se é singular ou plural. Vai ser sempre can é o verbo. Ok? Se você tiver que fazer a interrogativa, vamos lembrar que a gente tem que passar, então, o can para frente. E aí vai ficar can, sujeito e verbo. E na hora de responder, Yes, I can. Então, é yes, o sujeito e can. No, o sujeito e can't. Ok? Muito fácil isso. Quero ver se todo mundo vai praticar. Ok? Quem quiser exercícios escritos sobre isso, deixe um comentário aqui no vídeo que eu envio. Eu entro em contato para a gente poder enviar os exercícios. Ok? Eu não vou... Eu tenho muitos exercícios, mas eu não vou colocar os links aqui. A não ser que vocês queiram. Alright? E quem quiser praticar, também deixa uma mensagem, deixa um comentário, para a gente, então, poder se comunicar. Ok? E praticar um pouquinho. Eu mando uns podcasts para vocês. Eu crio uns podcasts e mando para vocês. Alright? Ok, guys. Então, é isso. O can, mole. Vamos depois, então, para o nosso próximo vídeo. Aguardo vocês. Boa quarentena. Fiquem calmos, tranquilos. E em casa. Keep safe. Kisses. Beleza. E aí? É isso. Obrigado.